Só trocaram gentilezas. Os times entram em campo e a cena mais esperada é esta. O cumprimento entre Telesantana e Mário Sérgio. Entre eles nada de rancor, apenas votos de sorte e esperança de um jogo limpo. A marcação do Corinthians atrapalha o adversário. Zé Elias acompanha a palinha todo o tempo. Ezequiel é a sombra de Cafu. E o São Paulo vai tocando a bola como pode. E se defendendo também. O técnico Mário Sérgio aproveita a bola parada para dar instruções. Ele sabe que o Corinthians pode render mais. Mas não perde o ar de preocupação. Do outro lado, Telesantana não se contém. E o primeiro tempo termina com a bola de pé em pé sem encontrar o caminho do gol. Começa o segundo tempo e os jogadores entendem que é preciso partir para o ataque. Daí as faltas. Muitas faltas. Essas imagens parecem clipes produzidos. Aqui, Marcelinho dá trabalho ao goleiro Zete. O técnico Telesantana sente que é hora de dar ritmo à equipe. Cerezo entra em campo orientando o grupo. O São Paulo vai tentando. Cafu rola para a Jura. Mas o goleiro Hugo chega antes. O torcedor, com o radinho na mão, aguarda ansioso momento para comemorar o gol. E ele nem imagina que tudo pode acontecer depois desse escanteio cobrado por Valber. O zagueiro Marcelo sobe mais do que três São Paulinos. E fica fácil para o lateral Elias marcar. Corinthians, 1 a 0. A comemoração do gol merece beijos. Que o diga Leandro Silva. O São Paulo guarda surpresa para a última hora. Cafu levanta e o Uruguai, o Matosas, manda no cantinho. Depois de uma semana tumultuada.